E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Anime Fighting aqui do Biano Beteiro, no canal Biano Games. E eu prometi e eu cumpri com a minha promessa, meus amigos. É mesmo, é? Eu finalmente organizei tudo o que eu tenho aqui no Anime Fighting. Graças ao Duduzinho que me ajudou, passou aqui ó, uns 40 minutos aqui do meu lado pra me ajudar a fazer tudo isso. E nós conseguimos, meus amiguinhos. E o negócio começa a ficar mais interessante por aqui. Eu quero encontrar aquele navio pra mim ver se tem missão nova pra mim pegar daquele carinha lá. Que é as missões das espadas, né? É esse cara aqui. Ó, eu tô aprendendo, gente. Depois de quantos episódios da Anime Fighting? Não foi tantos assim, não. Né, Zoro? Me dá missão aí, filho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quests dos ouro. Aqui tem a do Bang que eu completei, a do meio que era pra ganhar durabilidade. Agora falta Chakra e falta Psycho Strength. Eu ainda tenho que comprar o passe que eu não comprei ainda, gente. Missão diária, ganhar 14 campeonatos e destruir 10 players. Não é tão difícil fazer isso, né, galera? É verdade. Porque é só combinar com os amiguinhos e fazer. De boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quest dos ouro. Matar 100 players com espadas. Meus amigos. É, não é tão difícil também. É só chamar os inscritos pra ajudar. A galera entra no server e fica morrendo pra mim. Plim, 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 plim. Aí a gente consegue rapidão. Quando eu for fazer isso, eu vou chamar no Discord, como eu sempre faço. O link do Discord tá aí na descrição. Quem quiser entrar aí, entra. Eu tô com a missão do Giorno também. E a minha missão do Giorno, eu preciso fazer aqui psico... Eu faço tudo junto as missões, praticamente, né, galera? Mas, enfim. Peguei mais uma missão de espadas. Inclusive, eu equipei uma nova espada aqui, que é a Scissor Blade. Eu terminei de fazer a missão dela, equipei. E tô usando ela agora. Como eu acabei de fazer tudo isso junto com o Dudu, tem algumas coisas que eu ainda preciso ir decorando aqui, gente. Mas vamos lá. Eu fiz um mapa de tudo que a gente tem aqui. Eu vou colocar esse mapa aí na tela pra vocês agora. Dá uma olhada no que eu fiz, gente. Agora sim! Agora sim! Eu entendo o que que tá acontecendo aqui. O Dudu me explicou tudinho. Eu sei o que tá acontecendo. Então, vamos lá. Começando com as transformações. No Y, U e P, eu tenho as minhas transformações. Então, no Y, eu vou ter a transformação desse cara doido aqui, ó. Tá vendo, Rafinha? O cara doido aqui. Vamos parar de voar? Aí a gente consegue ver ele melhor. Aí eu tenho na letra U, eu tenho a outra. Só que primeiro eu preciso tirar ele, né? Aí eu aperto a U e eu viro o Suzano. O papai virou o Suzano. Olha aqui, Rafinha. O papai virou o Suzano, Suzano. Ano, ano. Aí eu apertando a letra U de novo, eu tiro o Suzano e apertando a letra P, eu viro. Na verdade, eu acho que esse daqui é o meu melhor, né? Peraí, esse aqui é o melhor? Tô perdido agora. Alguns momentos depois. É, na verdade, o melhor é esse daqui, ó. Que foi o primeiro que eu coloquei e por isso que eu deixei na tecla mais fácil. Ele é o melhor desses três que eu acabei de colocar. Beleza. Aí a gente pode deixar com ele aqui de boa ou pode tirar. Agora vamos para os meus poderes, meus amiguinhos. Eu ainda vou... Nossa, eu ainda vou matar um boss hoje, hein? Eu ainda vou matar um boss hoje, hein? Os meus poderes eu deixei bem acessíveis na Q, aqui. Que ele solta uma bola de fogo que vai atrás de quem eu estiver atacando. Aí eu tenho outro poder no E, que é esse daqui que congela a pessoa. Aí eu tenho o poder no R, que não é tão forte assim esse daqui. E o meu outro poder, que é o Kamehamehamehameha, no F. Ô, filho, tá assistindo até aqui? Esqueceu de dar like? Agora é o momento. Pare um pouquinho. Desce ali. Dá like no meu vídeo. Me abençoa com esse like maravilhoso. Se é novo ou nova por aqui, se inscreve no meu canal. Comenta aí o que você quer assistir no meu canal. Comenta aí. Eu sempre tento olhar o máximo de comentários possível nos meus vídeos. Se você for nos vídeos antigos, todos eles vão ter um montão de coração. Dá uma olhadinha lá que você vai ver. Agora a gente também tem aqui pra ver o nosso teleporte, que é o soro. A gente vai ver aonde que a gente quer ir e vamos apertar T. Olha só que belezura esse soro. Vamos esperar ele recarregar ali de novo. E vamos lá pra frente. Que da hora, hein? Que massa, gente. Gostei demais do soro. Agora vamos para os nossos especiais. Aqui os especiais a gente tem os estendes na letra 5. Que vem esse carinha aqui do lado. E daí pra usar os poderes desse carinha, eu uso o Z. Aí ele vai dar umas porradinhas ali, tá vendo? Que beleza. Tem que esperar recarregar aqui, ó. Resting ou então X. Aí eu tenho a opção também no C. E também tenho o V pra ele. V. Aí ele vai dar umas porradas ali. O Dudu me indicou usar os estendes quando eu tiver um carinha mais forte aqui. Que esse daqui não vale muito a pena. O Dudu falou que tem um carinha que paralisa o tempo. Que é mó bom pra gente estar usando. Deixa eu desequipar esse daqui. Esse daqui é no Y, né? Beleza. O Biano volta ao normal agora. Aí a gente aperta o número 5. E pra equipar agora as nossas cagunes. Eu tenho a cagune do Jason. E com as cagunes eu posso usar o Z e o X. Então no Z eu vou fazer um trocinho disso daqui. E no X eu vou fazer isso daqui. A cagune do Jason também é meio fraca. Não vale tanto a pena assim a gente estar usando ela. Então vamos apertar o número 6. E vamos tentar pegar cagune melhor, né gente? Agora nós vamos para as frutas. Número 7. Eu como a minha fruta. E com a minha fruta eu posso usar o Z, X e C. Então vamos lá. No Z aqui a gente tem um buraco negro aqui. Um negócio muito louco. No X. Ô louco! O X é mais massa. Gostei. Que? E no C. Vamos ver o que vai acontecer no C. Uou! No C ele vai jogar. Mais legal ainda. Um mais legal do que o outro. Gostei dos poderes da fruta, hein? Agora a gente vai para o número 8. Vamos apertar 7 para tirar a fruta. Número 8 para ativar as quirks. E aqui na minha quirks eu uso o Z, X e C. Vamos lá. Aqui o Z. Eu vou fazer esse negócio de gelo aqui. No X. Aê! No X eu vou soltar esse fogo. E no C. Peraí que eu tenho que esperar recarregar? Oxi, não tenho que esperar recarregar não. Ah, sim. Verdade. Tem que sim. Fica aparecendo aqui esse resting. Que é o tempo aqui que a gente tem que esperar para recarregar para poder usar de novo. Tô falando que o negócio agora tá organizado por aqui, gente. Agora sim o negócio tá começando a ficar interessante. As Grimores. A gente ativa no 9. Porém, eu ainda não tenho Grimore. Eu ainda tenho que ir lá buscar. O Dudu falou aonde que é o lugar. Ele vai me levar quando vier gravar comigo de novo. E finalmente, Sword Styles. Sword Styles é bom para o boss. Mas eu já vi vocês comentando e o Dudu confirmou isso para mim. Eu tenho que apertar o número 4 para ativar a minha espada ali. Aí eu vou apertar o número C para usar meu poder. Vamos ver em prática agora? Vamos ver em prática que eu tô ansioso. Eu vou vir aqui e vou lutar contra o boss. E vamos ver o que vai dar. Vamos vir aqui em campeões e vamos colocar a Sakura para ela curar a vida da gente. Beleza? Se a gente tomar dano do boss, a Sakura vai ajudar a cuidar da gente aqui. E nós vamos lutar com o boss. E se Deus quiser, finalmente eu vou matar esse boss. Porque aquela última vez que eu falei que matei. Na verdade, eu acho que eu não... Eu fiquei cheio de dúvidas se eu matei de verdade. Porque eu acho que acabou o tempo naquilo lá, né galera? Do nada desapareceu e não tava nem perto do boss morrer. Imagina se eu ganho poder ainda por cima matando o boss. Aí o negócio fica bonito, né? Vamos esperar ele aparecer aqui, Fih. Alguns momentos depois... E ele apareceu. Gente, eu tô aqui com a espada ativada. Vou apertar a letra C aqui em cima dele. E o Biano fica doido pra lá e pra cá. E eu tô tomando dano também. Então eu vou dar uma cuidada aqui. Vou soltar um poder meio de longe nele. Outro poder mais de longe. Kamehameha... Ai! Ai! Eu ia soltar o Kamehameha nele. Vai! Kamehamehamehameha nele. Beleza. Calma aí, cara. Deixa a Sakura cuidar um pouquinho de mim aqui. Deixa ela recuperar um pouco da minha vida. Pera aí. Segura as pontas aí só um pouquinho, tá? A gente já vai conversar. Pronto. Vamos usar o poder da espada aqui de novo. Ele tá tirando muito dano de mim. Então é melhor eu ficar longe dele por enquanto. Vamos tentar ficar o mais longe possível pra gente não morrer. Vamos atacando ele assim, ó. Beleza? Calma aí. O Kamehameha demora demais, né, galera? Kamehameha... Kamehamehameha... Pronto. É assim, né? Mais ou menos assim. Pera aí. Vamos vir aqui. Vamos apertar a letra C. Parado dessa vez. Sem pular. E vamos ver se a gente... Nossa! Tirei bastante dano dele, hein? Só que ele me deu uma bordoada ali que doeu, fi. Vamos atacar uma bola de fogo nele aqui. O único poder que eu não usei até agora é o do R. Que é esse daqui, ó. Acabei de usar. Pronto. Nossa! Como é bom saber o que tá fazendo, gente! Glória a Deus! Agora o Biano sabe o que tá fazendo aqui. Olha isso. Vamos atacar ele de novo também. A gente não pode demorar muito tempo pra atacar. Porque senão vai acabar o tempo e a gente não vai conseguir matar ele. E a ideia é conseguir. Vai! Beleza? Mais uma vez. A vida dele tá baixando. Eu também tô tomando um pouco de dano. Mas ainda dá pra se arriscar de novo aqui. Tem que esperar recarregar. A hora que sumir, sem recarregar da minha tela. Eu vou... Pera aí. Vamos soltar mais um poderzinho aqui. De novo. Tá indo, galera! Tá dando certo, gente! Tô ficando emocionado. Tô ficando emocionado aqui, gente. Vamos usar esse daqui. Beleza? Agora o C. Ai, calma, calma! Não! Eu desequipei a espada. Calma! Desequipei a espada sem querer. Foi de novo aqui. Mais um poder nele. A minha vida tá boa. Então eu posso me arriscar um pouquinho mais. Ficar mais perto dele. Restando aqui. Vamos esperar. Esse daqui vai resetar. Vamos usar mais esse daqui. Ai, não, não. Não fiz isso. Ah, não. Eu tenho que dar uma formada no meio da briga. Senão não é eu, né? É verdade. Calma lá que tá dando. Vamos finalizar com o Gamer Gamerá? Gamer Gamer Gamerá! Pera aí. Quase. Tá, beleza. Não quer soltar meu outro poder. É porque não carregou ainda. Então vamos finalizar com a espada. Vamos finalizar com o poder da espada. Finalmente! Não liberei nenhum poder. Mas pelo menos eu consegui fazer isso. Gente, até buguei no teto do negócio. Até buguei de emoção, galera. Gente, tá aparecendo mais dois vídeos na tela. Clica em um dos dois que eu acho que vocês vão gostar. Porque são vídeos pensados em vocês. Tá bom? Deus abençoe, galera. Valeu. Obrigado por vir pro vídeo. E tchau! Que é isso? Eu tô seguindo finalmente. Realmente eu estou organizada. Realmente eu estou organizada. Tchau.